Música Na alegria de ser de Jesus, os jovens viveram momentos de muita oração. E louvor, uma verdadeira experiência na refusão do Espírito Santo. Bem, nós estamos iniciando hoje o primeiro luau da geração renascida de Pentecostes. Uma nova primavera acontece na vida da juventude de Brasília. Hoje nós estamos aqui reunidos mais ou menos com 60 a 80 jovens. Pessoas ainda chegando, estão vendo o carro chegar. E a alegria está sendo o ponto forte desse primeiro luau. A alegria está movendo. Hoje nós estamos aqui reunidos junto com a comunidade renascida de Pentecostes, junto com o Salvador, junto com a Caral, com a Tauane. O luau que vem lá de Anápolis. Com muita alegria, nós estamos levando a juventude a este louvor diferente. Uma forma diferente, uma forma diferente de trazer o jovem para Deus. Eu falei que é uma espiritualidade com a natureza. Com um dos nossos maluartes, que é São Francisco de Assis. Então nós estamos trazendo para a juventude um dos nossos maluartes através desse chamado de Francisco de Assis. De amar, de amar profundamente a todos. Ao ser humano, aos animais, à natureza. Levar o amor de Deus com uma expressão maior e junto com a obediência de ser fiel à igreja. Então essa juventude está aqui hoje, louvando e bendizendo o nome de Deus, com essa cultura nova implantada aqui em Brasília, que é a cultura da geração renascida em Pentecostes. É que essa é uma iniciativa maravilhosa. A nossa juventude precisa ser resgatada, precisa de momentos como esse aqui, que vivam a espiritualidade, que possam dançar, que possam se comunicar, que possam ser felizes. E é isso que a gente precisa na igreja. E a comunidade Renascida em Pentecostes, de uma forma maravilhosa, está abrindo esse espaço para que a juventude possa vir para cá, receber curas, libertações, receber fusão no Espírito Santo. É isso que Jesus quis esperar da nossa juventude. Uma juventude renovada, uma nova geração realmente. Esse é o nosso primeiro momento com os jovens aqui no Centro de Evangelização. Eu estou gostando muito. Que bom, que bom que nessa noite maravilhosa, essa noite tão aconchegante, nós estamos aqui para fazer o nosso primeiro dual, que não é o último. Com certeza, hoje começa uma caminhada aqui no Centro de Evangelização com os jovens, com os jovens de Brasília, com os jovens da Arquidiocese de Brasília. E se Deus quiser, nós vamos crescer muito nessa área do nosso trabalho com os jovens. Palavras para poder falar para vocês o que está acontecendo aqui no Centro de Evangelização. Eu só sei dizer do fundo do meu coração que a promessa de Deus está se cumprindo e uma alegria contagiante tomou conta desse lugar, desses jovens que estão aqui. Estou me sentindo assim muito feliz porque nós somos impulsionados a uma missão e não sabemos como fazer. Mas mais uma vez, Deus prova que quem faz é Ele, que é o Espírito Santo que age. E o que eu tenho a dizer é para você que não veio nesse, não perca o próximo. Sabe, está sendo maravilhoso. Ainda são 10h20 e já aconteceu tanta coisa maravilhosa aqui que eu não tenho condições de falar para você. Só se você estivesse aqui realmente para poder compreender a alegria que está no nosso coração. Mas o recado que eu deixo para você que não veio nesse luau é que não perca o próximo. É que não perca o próximo e que você possa também fazer como nós estamos fazendo, propagar o amor de Deus através das redes sociais, através do dom que Deus te deu, que você possa ser luz e que você possa ajudar e incentivar aqueles que estão começando. Os jovens de hoje, muitas vezes eles estão perdidos porque eu posso não ter feito a minha parte e você também pode não ter feito a sua. Então nós que conhecemos o amor de Deus, que sabemos que Ele é maravilhoso e que Ele realiza realmente o impossível, podemos falar disso e provar para os jovens que isso realmente é real, é verdadeiro. Hoje nós estamos vendo isso. E que você possa também amanhã ver junto conosco com a comunidade Renascidos em Pentecostes. Hoje sou renascido e assumo a missão A missão de Jesus Cristo para iluminar essa nação Boa noite, aqui é Luan Duarte. Meus 20 anos sou consagrado à comunidade católica Senhor Jesus, que é mais conhecida como Nayote. E durante toda a minha vida eu não conhecia o Senhor. Conhecia o Senhor aos 13 anos de idade, porque eu vivia um ateísmo muito grande, vivia a face do transtorno bipolar, da depressão, conhecia a bulimia, anorexia, vivia um ateísmo como eu já havia dito. Mas um dia o Senhor me resgatou. Um dia eu tive essa experiência com Deus, assim como esses jovens que estão aqui hoje estão tendo. Foi através dessa experiência com Deus que eu fui batizado pelo Espírito Santo. E Deus me tirou realmente da cova dos leões. Jesus me transformou. E é isso que nós viemos trazer para esses jovens nessa noite. Nós cremos que Deus é poderoso, que Ele pode transformar todas as coisas. E Ele pode realmente avivar os corações. E é uma alegria muito grande ter conhecido essa comunidade, estar aqui em missão. Uma satisfação muito grande, porque nós vemos como essa obra de Deus é grande, como é abençoada por Deus. Mas nós vemos também, principalmente, a simplicidade em cada servo, em cada canto dessa comunidade, no seu fundador. Nós vemos a simplicidade aqui que Deus age. Então fica um grande abraço, a minha oração e o meu coração para essa comunidade que é tão abençoada por Deus. Com os jovens da comunidade renascendo sempre intercostes, vamos ver com eles qual foi a opinião, qual foi o sentimento que eles sentiam hoje nesse lugar. Eu espero que tenha outros lugares e que demore mais, lógico, porque, assim, quando a gente está perto de Deus, a gente sente a presença dEle, é um momento único para a gente. Então, eu espero que tenha mais, eu espero que continue, assim, espero que Deus age na vida de cada jovem que está aqui, que eles possam sentir a presença e que Deus ilumine em cada um. Foi uma experiência muito boa. Foi uma experiência boa e que o segundo UAU e os próximos UAUs, que venha mais jovem, que é uma experiência inexplicável e que você sai daqui transformado, você sai tipo outra pessoa. Eu acho que foi bom demais, foi muito divertido e também foi ótimo, assim, para a gente viver um momento de oração, né, porque para o jovem é muito difícil, tá, assim, todo mundo reunido, todo mundo junto. Foi bom demais. Foi uma experiência muito única, importante, porque os jovens estão muito dispersos da igreja. Foi ótimo. Espero que esteja mais, esteja mais. Foi muito bom esse dia do UAU, o primeiro UAU. Espero que tenha mais, que seja demorado, que seja mais divertido, mas foi muito bom. Foi uma experiência muito boa e eu espero que também demore mais da próxima vez e que eu fui realmente bem surpreendida quando eu cheguei aqui. Ah, foi uma experiência muito boa que chamamos os jovens para dentro da igreja que não tinha antes, que tenha sempre e que continue chamando os jovens para dentro da igreja. Esses são os jovens da comunidade renascidos em Pentecostes. Hoje sou renascido e assumo a missão de levar Jesus Cristo para iluminar essa nação. Hoje sou renascido e assumo a missão